Estamos aqui com Rivas Alves, da Rivas Credicom, trazendo mais uma novidade para você, que é Rivas Credicom Express. Fica localizado aqui na Rua Colonel Limeira, número 49, no mesmo prédio da Microlins. Rivas, a novidade que você está trazendo aí, mais uma loja, agora Express. O que é que tem a oferecer para esse povo aí de Caruagua? É, no caso, hoje, temos a Rivas Credicom, que é Finanças e Consultoria, que não é só empréstimo, é crédito e consultoria. A gente também orienta, né, aposentado, como tirar empréstimo, não cair em lábia aí, corretor para tirar tudo. E a gente orienta o que vai fazer com o dinheiro, por isso que existe crédito e consultoria, que é Credicom. A Rivas Capital, que é ali onde ela caiu o currículo, que aí tem o serviço de chefes, currículos, essa demanda aí que o prédio antes já tinha. E hoje, a Express. O que é que dizia Express? A Express, ela veio junto com a Microlins fazer uma parceria de análise de currículo, análise de candidatos para empresas, análise de perfil curricular, ou seja, hoje o mercado está muito exigente. Cada vez mais o pessoal procura emprego, procura novos serviços, até um cumprimento com o que você faz. E o que é que a gente faz? A gente faz análise curricular, análise de perfil, manda para as empresas. Então, a aceitação desse currículo, ela tem mais chances de ser aceito do que aquele currículo simples, aquele currículo prático, né, que só tem o endereço e tal. Então, a gente faz uma análise todinha. E as empresas também que tiver interesse de procurar candidatos com perfis que vão encaixar na sua demanda, podem nos procurar, junto com a Microlins. Então, as empresas podem formar uma parceria junto com a Rivas Credicom Express e a Microlins, para que vocês possam realmente mandar funcionários qualificados através... Qualificados para aquela função, para aquela atividade. Por exemplo, o gerente, ele está lá com um déficit lá naquela, em certa vaga, né, estoque. Então, às vezes a pessoa, hoje, o que é que o pessoal procura para emprego? Ele procura o dinheiro. Ah, eu vou receber um salário mínimo. Não é só você receber o salário mínimo. O que é que você tem a oferecer à empresa e da mesma forma que a empresa tem a oferecer a você. Então, você, ah, tem uma vaga de estoque, eu acho que dá para mim. Não. Aí o gerente vai, através da análise de perfil curricular, ela vai ver que, realmente, aquela pessoa ali, para não ficar gastando tempo de experiência, 15 dias e ter que demitir aquela pessoa, Então, fica mais fácil ela procurar, realmente, aquele perfil para estoque, aquele perfil para vendedor, aquele perfil para crediarista. E assim, sucessivamente, para a caixa. Entendeu? Então, hoje, esse trabalho, junto com a Microlins, com a análise de perfil, junto com a Taciana, aqui, faz com que a gente tenha mais amplo nesse mercado de trabalho. Vale salientar, também, que as empresas que queiram uma visita nossa, para explicar como a gente funciona, marcam uma visita, a gente vai lá, fala com o gerente ou o encarregado, e a gente vai mostrar como é nosso trabalho. Eles vão ver como é interessante isso para a empresa deles. Muito bem. E eu vi aqui que, também, tem um trabalho de xerox, né, Rivas? Isso, a gente tira xerox, né, segunda via, de IPVA, multas, conta de energia, conta de água. Entendeu? Então, hoje, a Rivas Credicom, ela não quer só fazer empréstimo, ela quer atingir todos os públicos, e, principalmente, também, como a gente faz análise de perfil, também análise de crédito. Às vezes, a pessoa chega e quer fazer uma reforma na casa. E ela quer gastar 4 mil reais só. Mas aí, o corretor, não, você tem que criar 18 mil, 15, não. A gente vai falar, fala até com o seu empreendedor, fala até com o encarregado, com o engenheiro, ó, você vai gastar x. E o outro crédito que está lá, você pode resgatar outra época da sua vida, precisar comprar um carro, outro bem. Então, a gente faz realmente análise de crédito. O intuito nosso não é fazer o empréstimo para ganhar dinheiro, mas sim uma orientação para que a pessoa conheça mais a Credicom, que é diferenciada das outras empresas de empréstimo. Aqui, o intuito não é ganhar dinheiro. O dinheiro vai vir, mas com o nosso serviço sendo bem prestado. Então, por isso, 10 anos de confiança, escolha a melhor, escolha o Grupo Rivas Credicom. Além disso, o Grupo Rivas Credicom está fazendo 10 anos, em 2024, a gente está sorteando três motos, cinquentinha, a mais completa da categoria, que é a Veloz. Então, também a gente está com uma parceria com a Veloz, e essas motos vão ser dadas aos clientes. Em final de ano, tem um sorteio para todo tipo de empréstimo daqui. Vai ser uma TV... É mais uma novidade. Isso, mas uma novidade, uma TV de 50 polegadas vai ser sorteada entre todos os clientes. Lembrando que, ah, eu vou perder a moto quando for sorteio, vai voltar para a urna. Porque nosso cliente é uma vez e é o ano todo. E são 10 anos com a gente. Então, o seu cliente vai concorrer a tudo. Vai concorrer. Do valor, ele já tem um brinde já. Não tem sorteio. Ele já ganha um brinde. Só em fazer o empréstimo, já tem um brinde. Isso. Quando receber, sair o ordem do pagamento dele, ele vem buscar o nosso brinde. Muito bem. É Rivas Credicom inovando mais uma vez no mercado de Caruaru. Olá, eu sou Tassiana Vasconcelos, especialista comportamental. E agora estou com parceria com o Rivas Express para ajudar você a personalizar o seu currículo baseado no seu perfil comportamental. Exatamente. Chega de ir em gráficos e sair imprimindo aí, de qualquer jeito, o seu currículo, o seu cartão de visita. Então, vem agora na rua Coronel Limeira, número 49, e eu vou personalizar o seu currículo de acordo com sua necessidade para o mercado de trabalho.